Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Mundo Mais Bonito que Nossos Corações Sabem Ser Possível. Por, Charles Eisenstein. Este livro transforma o modo como vemos o mundo e também nossa capacidade para produzir transformações pessoais, sociais, ambientais e em todas as esferas da atividade humana. Por que o mundo não é como gostaríamos? O que deu errado? Como mudar? Afinal, qual é a natureza da realidade e como podemos nos alinhar a ela a fim de tornar nosso mundo um lugar melhor para viver? Realismo, ciência, sensibilidade, refinamento filosófico e experiência em ativismo social são os ingredientes marcantes deste livro que, numa linguagem direta e simples, revela onde mora a esperança no cenário aparentemente desolador do mundo contemporâneo. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!